Um jovem ficou ferido após cair de moto no bueiro na avenida Caramuru, zona sul de Ribeirão. Segundo o rapaz, a boca de lobo estava sem tampa de proteção, sem sinalização e o esgoto vazando. Ele sofreu escoriações no braço e na perna. A prefeitura informou que uma equipe do Daerp já providenciou o reparo.